Música Salve, salve galera que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo. E no seguinte, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se vocês estão ligados aqui no meu canal de Xbox, eu sempre mostro benefícios, custos e benefícios. E coisas que vão ajudar na sua jogatina de Xbox. E sempre mostro a superioridade de um Xbox sobre um PS4. Mas também não podemos deixar de exaltar quando o PS4 faz, quando a Sony faz, algo que vai ajudar o consumidor em geral. E uma das coisas que ela fez, que é de aplaudir, que ela está melhorando em seus serviços, é justamente os games with gold, que estão melhorando para... Os games with gold não, na verdade os games da Plus, né? Estão melhorando para caramba, estão vindo ótimos jogos de qualidade. E isso a gente tem que parabenizar aí nos últimos meses, né? Apesar que a Sony tem muita coisa aí que poderia fazer também, né? Como a Retro, um serviço parecido aí com a EAX mesmo, que ela recusou esse serviço. O Game Pass poderia também ter um serviço parecido. Mas infelizmente não tem. Mas ela acaba fazendo algo a mais, né, mano? Para poder compensar esse serviço também. Como por exemplo, agora aí, ela deixou, cara, um mês gratuito o Call of Duty Black Ops 3. E eu achei que apenas iria funcionar durante aquele mês. Você ia baixar, ia jogar durante um mês inteiro. E depois você não iria jogar mais. Teria que comprar o jogo. Eu até falei isso no canal, comentei com alguém que perguntou. E cara, infelizmente, né, mano? Isso era o que eu achava, então era o que eu falei. Mas, felizmente, algumas pessoas que pegaram o jogo aí durante esse mês, o jogo me disseram que o jogo continuou a funcionar aí mesmo quando acabou aquele período de gratuidade. Então, ou seja, provavelmente o jogo é seu para sempre. E isso é algo a se parabenizar, velho. Porque cada vez melhorando as duas plataformas, mais me dá gosto de ter um PS4 também, cara. Infelizmente, hoje em dia eu não acho rentável ter um PS4. Eu, como eu tenho pouca grana, eu tenho que escolher entre um ou outro. Então, lógico, eu vou preferir sempre o Xbox. Os benefícios do Xbox são imensos para mim. Mas sim, vendo que o PS4 possa, assim, trazer algo que vá agregar, que vá ajudar o consumidor, cara. É lógico que eu tenho que parabenizar e levar em consideração também, beleza? Então é isso aí. Deixo meus parabéns aí para a Sony em dar o Call of Duty Black Ops 3, que é algo aí surreal, velho. É algo de... Pô, de dar parabéns mesmo de pé, tá ligado? Então é isso aí. Galera, é o seguinte, mas o João Nelson também que acabou de anunciar no seu Facebook, que é 16 minutos atrás, quando eu vi aqui, tinha 3 minutos que ele tinha anunciado. Que era o Dante's Inferno, que acabou de entrar na retrocompatibilidade. E o Rose, eu não sei pronunciar isso aqui. É o R.U.S.E. Que é esse jogo aqui, ó. Rose, entrou na reta da Ubisoft também. E aqui também o Dante's Inferno acabou de entrar na retrocompatibilidade. Todos os dois estão custando R$ 59,00, caso você queira comprar ele. Funciona no Xbox One. Ou, se eu não me engano, se eu não me engano, o Dante's Inferno vai entrar, só que eu não sei a data ainda, mas ele vai entrar no EAX. Então se você tem assinatura de EAX, eu recomendo você jogar por lá em vez de você comprar o jogo. Se você já tem um jogo em mídia digital, pode ficar tranquilo que assim que normalizar lá, que eles ajeitarem tudo na loja, o jogo vai estar disponível para você baixar no seu Xbox One. Se você tem mídia física, é só você colocar e instalar também, beleza? Então é só para avisar isso também, que o jogo está na retrocompatibilidade. Mais dois jogos, dois novos títulos chegando aí na retrocompatibilidade. E aqui, galera, são as promoções da semana aí, que saíram aí, né, ontem. Caso vocês tenham interesse de comprar alguma dessas coisas aqui, então fica ligado aí. Mas, cara, eu realmente não recomendo nada, cara. Eu não gostei de nada que está nessas listas aqui. Eu não vou recomendar nada para vocês. O único aqui que eu acho que, para quem gosta, né, é o Battlefield 1. Mas eu acho que dessa altura, a maioria das pessoas já tem. Mas se você é novo aí no Xbox, não tem interesse de assinar EA Access, cara, vale muito a pena que você comprar o BF1 aqui, Revolution, 52 e 25. É a única coisa que eu recomendo para vocês e mesmo o resto aqui, cara, não recomendo nada, velho. Então, mas eu vou deixar a lista na descrição, hein, para vocês olharem direitinho, beleza? Então é isso aí, tamo junto, valeu, é nóis e até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.